E a fome apertou, e a fome é muita, está morrendo de fome. Ah, não se preocupa não, que a gente manda todos os capítulos da semana de uma vez. Mas que cheirinho. É a maratona de pão-pão, beijo-beijo, saindo do forno. Domingo, a partir de 11h30 da noite, no Viva.